Amantes Futebol Sira continua preocupado ao envolvimento do Membro Polícia Militar e do Congresso FFTL. O presidente Imaelev se recomenda para o presidente do interno, mas é o ponto de vista. O ponto de vista é que o presidente do interno, o presidente do Estado-Maior das Forças Armadas, nós participamos no Congresso, nós participamos no Congresso, nós participamos no Congresso, mas nós aplicamos a força para o Congresso, mas nós não temos a intimidação para o Congresso. O Congresso, o delegado, nós saímos. Segundo, o presidente do interno organiza imparcialidade. O que é? O que é? O que é o grupo? O que é o Sr.ם? O presidente do interno? O Dr. Portugal está pensando, é? O theology está pensando, é? O 했습니다 com a oportunidade do grupo C deles. O que eles têm? O grupo C, vocês podem ser os grupos seguidos. O PSF, o representócido de zero, a presença de segurança e aLes Constituição. Sejam em em consequência extraordinária a vocês, после a doa situação cesta de segurança. A厲害 é familiarizado, mas figura da escultura tem. A BANDO tem através de segurança pessoal de segurança. Segurança é normal. Quando se chama atacar ao confronto do Congresso em Alarão, se deve ser claro, assegura-se. Antes, o Presidente da República Mosque preocupa se que a presença do membro de Polícia Militar e do Congresso FFD atua do comportamento da DIAC no Háfora Instituição de Alarão. David Gonçalves, XMN.